Cerca de 40 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica vão estar presentes em municípios de 11 estados para reforçar a segurança durante as eleições municipais que acontecem neste domingo. Só o Rio de Janeiro, por exemplo, vai contar com 6.500 homens das Forças Armadas. As tropas começaram a ser mobilizadas nesta sexta-feira. Os militares vão ficar de prontidão desde o início da eleição até o fim da apuração dos votos em locais onde há maior risco de violência ou ameaça. Cerca de 40 mil militares vão estar em quase 400 cidades de 11 estados. Rio de Janeiro, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará, Amazonas e Amapá. As tropas também vão reforçar a segurança em bases aéreas de cinco capitais. Brasília, Rio de Janeiro, Porto Velho, Belém e Manaus. Se houver algum crime eleitoral, a justiça eleitoral terá liberdade de apontar esse crime e a própria segurança pública é que vai atuar. Então a presença da força é fazer com que tudo funcione perfeitamente. No Rio de Janeiro, as tropas já estão de prontidão. 6.500 militares vão reforçar a segurança em oito cidades do Estado. Os militares vão garantir o trabalho de fiscalização da justiça eleitoral e as atividades de campanha dos candidatos. Os pedidos de tropas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para reforçar a segurança nos locais de votação são feitos pelos tribunais regionais eleitorais. Os TREs indicam os municípios ou zonas eleitorais que devem receber os militares. A solicitação é analisada e votada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E os casos em que o pedido é aprovado são encaminhados aqui ao Ministério da Defesa. Até hoje nós não tivemos nenhuma emergência que fosse necessário empregar uma tropa dessa que estivesse de prontidão. E estamos esperançosos que as eleições de 2012 também vão ocorrer com grande tranquilidade. Nessas eleições, as Forças Armadas também vão ajudar no transporte de urnas e mesários para municípios de difícil acesso nos estados do Acre, Amapá, Roraima e Mato Grosso do Sul.